Moça bonita Eu também não sei se é Imagina o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Igual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo bate Me mata sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu beijo bate Me mata sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira A botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina O brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo bate Me mata sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu beijo bate Me mata sem compaixão Eu também não sei se é Ou por imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Eu também não sei se é Eu também não sei se é Música Música